Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que que El Chefe me mandou ontem. Reposições das minhas juices. Essa daqui é de manga. Mandou essa daqui também. A resistência do meu vape. E essa capinha aqui pra proteger. Gente, passando pra avisar que eu tô indo pra casa dos infiltrados logo mais. E depois eu vou mostrar todos os presentes que eu ganhei. Quero agradecer a todos vocês que ficaram na live. A primeira live a gente perdeu, mas não perdemos. Porque os fanclubes salvaram, então tá lá no YouTube. Muito obrigada, vocês fizeram do meu dia muito especial. Nunca gostei de comemorar aniversário. E ontem foi um dia muito louco. Tudo que aconteceu, eu não tava acreditando. Vocês reuniram a minha família. Vocês viram a minha irmã dar o depoimento dela de quando eu tava doente. Como foi foda. Vocês fizeram a minha avó falar. Ai, eu vou chorar pra frente, porque eu tô vaqueada. Eu vi toda a minha família ali reunida. Eu não acreditei. Quando todos vocês começaram a falar, eu entendi. Putz, meu Deus, é isso aí. É pra isso que eu tô na internet. Por causa dessas pessoas. E eu vi muitos rostinhos novos. Eu falei, meu Deus do céu, a família Linês tem crescido cada dia mais. Que foda. Que foda. Vocês reuniram meus amigos. A Mirela gravou o vídeo aqui. Quem vai falar delas? Eu choro. A Beatriz voltou pra minha vida exatamente um ano atrás, no dia do meu aniversário. Obrigada por vocês terem reunido todas as pessoas que eu amo. Sem palavras. Agora eu preciso falar de uma pessoa que eu vou tentar chorar pra poder falar dela. Ontem vocês viram o depoimento do Murilo. O Murilo. Ele é meu amigo de infância. Era eu, ele, a Amanda e a Bia na escola. O Murilo hoje mora na Califórnia, por isso que ele me ligava aleatoriamente pra qualquer coisa. E nesse dia foi um dia atípico, o horário que ele me ligou. E graças a essa ligação do Murilo. A minha irmã voltou, esqueceu um livro em casa. Quando ela voltou, tentou me acordar. Foi quando eu caí babando, igual ela deu naquele depoimento. Que eu caí dando convulsão no chão. Nunca postei ele aqui, mas eu amo tanto. E eu preciso contar que o Murilo, eu sempre falo que ele é o meu anjo da guarda. Porque no depoimento da minha irmã, ela até falou dele. E o Murilo, ele me ligava pra falar assim. Ah, vou cair se me ligar nesse dia aleatoriamente. Talvez eu teria morrido. Minha irmã contou, né, da questão de quando eu tomei vários remédios. Eu fazia muito isso. E eu fui parar no hospital dando convulsão. Se passassem algumas horas, o médico falou que não teria jeito pra mim. Eu acabei de receber uma mensagem da Bia. Vou até postar um print aqui também. De como foi pra ela quando ela soube. E o que que aconteceu. É muito louco lembrar de tudo isso. Hoje eu sou muito, muito grata a todos vocês. Que enxergam em mim aquele pontinho de luz. Pra continuar lutando e sobrevivendo a essas coisas ruins. Que a gente fica passando. Às vezes a gente acha que não tem jeito. E é como eu sempre falo, né. A gente tenta acabar com a dor. A gente não quer se matar. A gente quer apenas acabar com a nossa dor. A tecla que eu bato é que a luz, né. A dor quando você se machuca muito. É por aí que um dia entra a luz em você. Então não desista. Continue acreditando que você pode. Que você é capaz. E é isso. Eu vou continuar me esforçando. Provando pra vocês aqui, né. Às vezes ao vivo. Às vezes bem complicado. Que se você acredita no seu sonho. Vai lá e faz nova regra da família Alineza, viu. Junto com os bordões. Coloca aí essa regra. Vai lá e faz. Eu acredito muito em todos vocês. E, gente, deixa eu falar outra coisa aqui. O que foi aquilo? Carol com K. A Carol com K. Eu sempre falo o seguinte. Carol com K, rainha. O resto é nadinha. Gente, eu não acreditei. Eu não acreditei. Porque já pegaram várias músicas da Carol com K. Fizeram homenagens pra mim. Porque todo mundo sabe que eu sou muito fã. Muito, muito, muito. Eu amo pra mim. Ela é minha rainha. E, de repente, eu vejo isso aqui. Então, eu assistindo as homenagens aí. Começou, né. A música dela. Pegaram o trecho do vídeo. Que eu postei. Que ela tá nos meus destaques. Sabe quantos shows da Carol com K? Eu já fui aqui em Brasília. Todos. Todos. Eu perco nenhum show dela. Nenhum. Só que nesse específico. Ela apontou pra minha câmera. Eu fiquei... Rainha. Aí eu achava que começou a música dela. Pegaram essa parte e tal. Eu falei, gente. De repente aconteceu isso. Ela… Seja quem quiser ser. Claxapoeira. Vaacapoeira. Baacapoeira. Seja quem quiser ser. Baacapoeira. ausgeguida. Feliz aniversário Vanessa Lamarck Aqui é a Carol Conká Eu quero te parabenizar pelo seu dia Te desejar muita proteção Amor, progresso E amigas maravilhosas que você já tem Essas amigas foram incríveis Mandando mensagem aqui pra mim Pra preparar essa surpresa pra você Quero agradecer pelo reconhecimento Que você tem pelo meu trabalho Deixar um grande beijo E bora se divertir e comemorar Como eu reagi? Vamos lá, vamos lá Gratidão Amanda Pauline E feliz cumpleaños Ai, Ligga Eita Ai, olha a perna Eu amo essa mulher tanto Não Feliz aniversário Não Aqui é a Carol Conká Não Eu quero te parabenizar pelo seu dia Te desejar muita proteção Amor, progresso E amigas maravilhosas Que você já tem Que isso? As amigas foram incríveis Mandando mensagem aqui pra mim Eu amo a mulher Quero agradecer pelo reconhecimento Que você tem pelo meu trabalho Deixar um grande beijo Não Rainha Meu Deus Normal Correage com a Carol Pucati Mandando uma mensagem dessa Tô mal Surtei Surtei Ela é minha rainha Amo, amo Admiro essa mulher Amo o jeito que ela Debocha das coisas Adoro Todas as mensagens Que ela passa de lideramento Essa mulher É foda Obrigada a todo mundo Que fez parte disso Obrigada a todos vocês Caralho Vocês mudaram De verdade Essa data Queria conseguir colocar Minha reação aqui de tudo Mas Eu acho que não vai dar É muita coisa Eu fiquei extremamente emocionada Eu fiquei muito feliz Ontem era pra eu ter postado Um vídeo aqui No meu IGTV Eu não consegui Mostrando o depoimento Do meu pai Da minha irmã E da minha mãe É muito fofo Chorei muito Com o que meu pai falou É Eu vou compartilhar isso com vocês Eu espero que vocês gostem Existe o que eu conto Da minha história E existe as outras versões Que são dessas pessoas Que viveram isso comigo E existe eu te falar Mais uma vez Você consegue Você é capaz Você é forte Você é suficiente Essa é a minha missão no mundo É sobre levantar outras mulheres E que bom Que bom Que bom Que vocês estão aqui comigo Que bom Que a gente vai vencer tudo isso Sempre juntas Não amor Eu desidratei ontem Eu chorei Eu passei mal Ficava assim Ai tu passou mal Cada mensagenzinha Que eu ouvia Eu falava Ah não Meu Deus Que saudade Ai essa pessoa Obrigada E vou mandar mais uma Obrigada pro Murilo Meu amor Eu tô morrendo de saudade Eu te amo tanto Murilo Eu sei como foi difícil Pra ele gravar aquele vídeo E vocês arrasaram De ter falado com ele também Obrigada gente E eu já já falei As outras vezes eu já falei Mas depois eu venho mostrando Tudo que eu recebo Tudo que eu ganhei De vocês Ai cada coisa linda Cada coisa irada Muito obrigada Ai eu sou muito mal Eu vou eliminar alguém E o look Tá no bucic Óbvio Obrigado.